Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o final... Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo e hoje a gente vai fazer outro vídeo de Godzilla E só para explicar, eu vi na internet um vídeo como é que libera obsesos E aí, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar como é que faz, mas com calma e tudo O cara fez ele rapidinho Eu estou no dia 6 aqui, você tem que ir na facção de proteger as pessoas em vez do mundo E... eu acho que é só isso mesmo É, eu acho que é isso E também, dá tudo like aqui Trolls E tem jogo novo aqui Atualização Meu tio lá Bruno sabe tudo Botou aqui Aqui para... jogo novo Não é isso aqui 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 Agora vamos embora com essa aula Não é isso aqui Não é isso aqui Eu não sei Não é isso aqui Não é isso aqui Vamos! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai transformar, não, 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 não. E não faz nada Olha meus amiguinhos Olha meus amiguinhos Aqui Olha meus amiguinhos aqui pra me ajudar Eu tenho amiguinhos Aqui Tem um monte de amiguinhos pra me ajudar Olha meus amiguinhos aqui Meus amiguinhos aqui Meus amiguinhos aqui Vem pra cá rapaz Eu vou ser do meu tamanho Mais um choco Mais um choco Que doura Que doura Que doura É verdade Mas pra liberar ele Vocês precisam destruir Esses cristais aqui Esses cristais aqui que estão destruindo Não é coisa de maluca Mas vocês tem que destruir esses cristais Se não vocês não conseguem Destruir Então se não se passa Aqui gente Destruindo os cristais Todos os cristais Desse tipo Aqui Agora a gente tem que ter Do outro lado Agora a gente tem que ter Do outro lado Tá tudo ali Aqui vai o fim É verdade Porque ela quer Ela quer o carro Hoje E da forma Da Poder A Geral Pode A Do outro lado É possível É possível Gente Não pode ter Dois 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 Acho Mas eu deixo A live É muito difícil Gente O que é que eu faço No vídeo Como eu tenho Ver Que está lá Aqui Então comenta Então aqui gente Vamos fazer Como eu quero Dê-me se São A B Isso Não Está Da O nome dele, já foi Toma, toma, toma rapaz Chame pro trem Ah, eu vou te dar, eu vou te dar com as suas cabeças Suas cabeças feias Suas cabeças feias Suas cabeças feias Bom, gente, eu vou procurar melhor Aqui, aqui tem mais Aqui, nossa Só dois Dois, não é só um inteiro Não é só um inteiro É só um inteiro É só um inteiro Para ver, para ver Onde é só um inteiro E nós vamos ver o nosso anjo Muito bom, gente Muito bom Tchau Meus amiguinhos me ajudaram Porque ele não é do mundo Tá bom, sucesso lá Tio, tio, tio Eu vou começar com o bambizinho Ai, meu bicho feio Ai, bicho feio Feio pra caramba você, hein Ih, vem pra upa Vem pra upa Eu sei, gente, que ela se bateu Eu sei, gente, que ela se bateu Eu sei, gente É, sé, perdão Aqui, aqui Aqui, aqui Eita, é lindo Aqui, aqui Aqui, aqui Olha, aqui Olha a luta épica Olha aqui Olha a luta épica Olha aqui Olha a luta épica Olha aqui Olha aqui, hein Ah, vem pra cima Vem pra cima Aqui, aqui Tô correndo Ufa Vamos aqui, agora Vamos ali Vamos lá Ih Ih Gente, comenta aí Como é que vai ser Ele de lava O que vai ser de lava Tudo que vai ser certo Ah, eu tô Nossa Nossa Ah, eu tô O que vai ser Mais 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 Viu Como ele já tá Porque Gente Pra explicar Ele já é de lava Imagine a versão de lava Se ele quebra 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 Eu tô Tinha E Eu tô Tinha Agradeço a todos. Pois é, tinha que ser mesmo, viu, amiga? Muito obrigada, viu? Um beijo, tchau! Agora eu não vi a minha mãe. Não, não! Está à parte de baixo, não! Ela já não viu, a cabeça cai! Não sabe nada, mas... Olha aí, a versão... Olha aí, a versão! Olha aí, a loja! Olha aí, a terra... A do meu chão é sódia da história... Aqui, você vem aqui Não, não é aqui não Você vem aqui Olha, olha quantos pontos a gente já tem Aqui vai aparecer um novo Vai custar quanto? Vai, gente Ele é melhor você Olha aqui Deberamos Deberamos Vai ter um braço, vai Gente Gente Eita, gente Espera um pouquinho Gente, obrigado Para assistir até o final Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Já estou lembrando a vocês E tchau Não se esqueça de se inscrever no canal